O advogado Cristiano Zanin Martins esteve com o ex-presidente Lula e acaba de divulgar um vídeo contando como foi o encontro. Vamos conferir. Olá pessoal, hoje eu estive novamente com o ex-presidente Lula. Ele está bem, está lendo bastante, também estava bastante feliz pela vitória ontem do Corinthians. Não há nenhum motivo para estar preso. Ele se considera um preso político, mas também tem confiança que a justiça possa reverter brevemente não só esta ordem de prisão, mas também a própria condenação que foi imposta a ele de uma forma injusta e ilegal. Lula me disse que tem confiança na justiça e eu espero que os recursos que nós apresentamos sejam brevemente julgados e possam reverter toda esta situação.